Aqui eu estou mais precisamente, aqui do lado dessa casa abandonada, uma das casas que tem uma história de assombração, tem uma história polêmica. Mas nesse vídeo eu quero mostrar que são as árvores que se encontram aqui bastante conservadas. Faz muito tempo que não são mais cortadas, graças a Deus, para a nossa natureza. Para você que acompanha o canal Realidade da Natureza, não se esqueça. Não se esqueça mesmo de deixar aquele like e se você ainda não for inscrito, se inscreva e se possível compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Logo aqui tem essa casa abandonada, uma casa que já existe aqui há bastante tempo. E ela está assim, todas sem telhas, mas aqui a natureza, o cercou, cobriu tudo aqui de árvore. E o mais interessante é essa reserva que eu estou encontrando aqui, onde tem muitas aves, muitos pássaros cantando por aqui. Esse período é um período de quaresma, onde os pássaros se reproduzem e fazem a preservação também dos seus territórios. Então aí tem muito canto de pássaros, aí você está acompanhando aí. E aí 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 Como essa casa ali fica bem no meio da natureza, eu vou entrar lá e vou mostrar para você um pouco dessa casa, porque até então ela está aqui pessoal, no meio dessa mata. Se bem que ela está bem do lado aqui dessa CE, mas aqui você pode ver que ela é totalmente cercada por essas árvores. Eu vou mostrar aqui um pouco das árvores que tem aqui do lado dela. Aqui tem esse famoso Pé de Angico, uma árvore que cresce bastante e também ela serve para fazer o uso das cascas na área medicinal. Ó Aqui já não existe mais telhas, mas também não mora pessoas aqui, certo? Olha aí como é bonito aqui Aqui É a mata muito grande As árvores São Muito altas As árvores elas Estão aqui numa altura de aproximadamente Uns 20 metros de altura ou mais Esse mato aqui Esse mato aqui Ele foi batido esse mato fino Porque Aqui nessa casa Foi Foi visto por alguns dias atrás Um homem, uma pessoa Que estava Nessa casa Então Olha aí pessoal Olha aí pessoal, como é bonito demais aqui Aí você está acompanhando, ouvindo O canto dos pássaros Então dá para você ver Essa mata gigantesca Mais um Pé de Angico Certo? Mostrar aqui as características da casca do Angico Aí você está vendo aí E vou parar um pouco aqui só para você ouvir O canto desses pássaros O canto dos pássaros O canto dos pássaros O canto dos pássaros Para você que gosta desse tipo de vídeo É O canto dos pássaros Ajuda aí pessoal, assista esse vídeo, curta, certo? Deixa aquele joinha, certo? Que ajuda muito. Se você puder compartilhar também é muito bom. De certa forma, da maneira como você puder colaborar, ajudar nesse vídeo, serei muito grato a você, certo? Deixe seu comentário. Imagina aí a maravilha que eu estou tendo aqui, de estar aqui no meio dessa mata, com o som desses pássaros, cantos variáveis, muito importantes para a nossa mente, certo? E agora eu vou entrar aqui, você está vendo aí o piso, todo de pedaço, pedaço de resto de cerâmica, resto de piso. Aqui meu amigo Bruninho, Três Climas, meu amigo Brunão, meu amigo Ronaldinho. E aí pessoal, eu vou entrando aqui e levar para você mais conhecimento. Aqui é muito perigoso porque é uma casa abandonada. Aqui é como se fosse uma cozinha, né? Não sei direito se era, mas com certeza parecia demais com a cozinha. Aqui tem esse estilo aqui, ó, de assento. Aqui era um terreno muito difícil de fazer uma construção porque aqui na época tinha muitas pedras. Com certeza aqui, por isso que o piso ficou assim, ó, com batente. Por quê? Porque aqui tinha muitas rochas e eles aproveitaram esse terreno para fazer essa casa aqui em cima das rochas. Mais telhas aqui, né? O piso ainda está quase que intacto, né? Apenas está sujo. Aqui tem um banheiro. Logo aqui em cima é uma caixa d'água, certo? Não está fazendo muito sol porque as árvores, elas estão aqui, ó. O sol, você está vendo aí, ó. O reflexo do sol. E muitas árvores estão aqui cobrindo essa casa, né? Essa casa abandonada. É uma casa no meio da mata, viu? Aí você está ouvindo o canto dos pássaros, muitos pássaros vivem aqui nessa mata. E aqui estou dentro da casa abandonada que fica logo aqui do lado, né? Do lado da estrada que dá acesso ao Arapari, à Assunção e também até o Itapajé. Para você que acompanhou esse vídeo até agora e se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreva, deixe o seu like ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo desse canal. Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!